Um estudo mostrou que 7 em cada 10 famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia e mais da metade desse total não deve conseguir honrar com os compromissos financeiros. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é um braço institucional da ONU, identificou um cenário de dívidas preocupante no Brasil. De acordo com o levantamento, 70% das famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia e mais de 43% não devem conseguir honrar os compromissos financeiros. Com isso, a economia deve sofrer, já que muitas dessas pessoas podem ter dificuldades para se inserir ou permanecer no mercado consumidor. Com o intuito de auxiliar na recuperação econômica das famílias brasileiras, o programa desenvolveu um projeto em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor que faz algumas recomendações aos órgãos públicos para enfrentar o endividamento. Uma das propostas sugere a regulamentação de um programa de educação financeira com projetos voltados aos jovens e à população em geral.